E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trarei pra vocês mais um vídeo de Milk Responde. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Pergunta aqui do Cauê Zinto, um membro muito bravo aqui, né? Já tá com distintivo de encanador. E ele perguntou, o que aconteceria se o Ben fosse morto por algum vilão? Quem assistiu o Ben da Supremacia Alienígena sabe que isso aconteceu lá no episódio O Inimigo da Minha Inimiga. Daí a encantriz, ela matou o Ben e a Gwen. E o Kevin, através daquela máquina que sugava a energia vital, os seres lá de Legend of Man, eles acabaram mortos por aquilo. Só que é assim, é porque o Omnitrix, o Super Omnitrix, eles não se dão bem com magia, né? Aí no caso o Super Omnitrix, implicitamente ele tem o modo salva-vidas. Tanto que, por exemplo, o cromático, ele tentou absorver a energia daquela máquina, só que ele não conseguiu. Aí em vez dele virar pó, o Super Omnitrix converteu ele de volta ao bem, ele reestruturou o corpo dele na forma humana. Só que aí depois que ele já tava na forma humana, ele teve a sua energia sugada pela máquina e aí sim ele morreu, entendeu? Ele não morreu de imediato. Mas em Omnitrix é mais difícil, né? Você matar o Ben por causa que o Omnitrix, o modo salva-vidas dele, salvou o Ben da morte do Big Ben, tá ligado? Da explosão que criou o universo e o Omnitrix foi lá e salvou ele disso. Então pra algum vilão matar o Ben naquela situação ali, tem que ser um vilão bem cabuloso. Pergunta aqui do Gabriel, outro membro brabo, que tá com a camisa azul aí. Ele perguntou assim, por que você só faz vídeo de Ben 10? Não seria melhor fazer demais coisas, tipo anime e outros desenhos? Até porque uma hora as coisas de Ben 10 vão acabar, né? Bom, cara, vamos lá. Vamos responder isso aqui, que muita gente fala isso, fala que o conteúdo de Ben 10 vai acabar mesmo e tudo mais. É porque assim, galera, vamos lá. Ben 10, em 2020, 2021, tava num hype muito grande, né? Tipo, os raps lá do Iron March fizeram a galera querer ver mais Ben 10, raça absoluta, as coisas aí. E também o próprio reboot, o Alien Extinction, gerou muito hype. A galera levantou o hashtag RestoreTheOmniverse, entendeu? Tava muito hype, a galera tava muito na expectativa, tá ligado? Só que aí, ficou no hype e não receberam nada em troca. Tipo, não veio mais notícias ali que se realmente ia ter uma continuação de Ben 10 Omniverse, Ben 10 ia voltar. O Alien Extinction foi top, mas não foi uma coisa tão legal assim, quanto a gente esperava que fosse, entendeu? Então, o hype acabou baixando mais, deu uma esfriada. Tanto que o canal, esses tempos pra cá, tava mais baixo de visualização, a galera não tava se interessando tanto. É diferente de agora que tá voltando, viu, galera? Eu agradeço a vocês que estão acompanhando, porque vocês que nunca deixaram de me acompanhar, é os que estão mais ajudando, porque o YouTube vê que vocês ainda gostam do conteúdo e agora tá subindo, tão subindo as visualizações, tá ligado? Tá indo bem agora o canal. Então, continua, galera, porque Ben 10, ele não vai acabar. Sempre tem conteúdo pra falar de Ben 10, as curiosidades são infinitas, os próprios destruição de aliens são infinitos, sempre dá pra colocar um alien pra lutar contra outro alien ou até contra outro personagem de outra mídia, sempre tem, entendeu? E tipo, o reboot, se eu quisesse falar do reboot, cara, eu mal falei, entendeu? Mal tem vídeo do reboot, tem tantos episódios e eu poder falar tanta coisa ainda que eu não falei, entendeu? E até sobre o Alien X, eu não falei nem metade das coisas que tem pra falar do Alien X, entendeu? Então, sempre tem coisa, galera, não se preocupa, o conteúdo do Ben 10 não acabou, não vai acabar. Sempre vai ter vídeo de Ben 10 até, não sei, né? Até onde o Bartolomeu permitir, né, Bartolomeu? Isso mesmo, Daniel. Eu só vou permitir que o conteúdo de Ben 10 termine quando algum mortal conseguir cortar todos os meus bigodes e isso é impossível. Pergunta aqui do Ferromaster Red Pill, também com o Distrito de Encanador. Ele perguntou aqui. A primeira pergunta foi, como seria o Ben com a máscara do Máscara? Ó, assim, cara, o Ben, ele não pode se transformar no Máscara, né, como foi respondido lá no vídeo de tudo que o Ben 10 pode se transformar, porque o Máscara não foi comprovado. Tem o DNA, claro, né, tem o filme do filho do Máscara, né, que lá ele tem DNA porque ele teve o filho e o filho recebeu os seus poderes, então mostra que ele tem DNA, mas aquele filme é horrível, né? A gente não quer falar desse filme, quer falar do Máscara canônico, né? E esse Máscara, não, ele não tem confirmado o DNA, então ele não pode estar no Omnitrix por causa que a Máscara é um artefato mágico. É tipo os monstros de pedra da Encantriz, entendeu? São só pedras animadas com vida, então eles não podem estar no Omnitrix. Agora, o Ben ter a Máscara, o Ben, né, o personagem Ben ter a Máscara, aí depois ele se transformar num ar e pode sim, né? Tipo, usar e dizer, ter a cara do Máscara, ia ser mó legal isso, né? Isso poderia ter. E a segunda pergunta que ele fez foi, seria possível o Omnitrix criar um universo no lugar do Anik Largue? Tipo, porque o Anik Largue, né, além de ser usado pra destruição, também é usado pra criar universos, quanto mais criam os universos através do Anik Largue, né? E assim, o Omnitrix foi dito lá no Segredo do Omnitrix, que pode armazenar energia o suficiente pra destruir o universo. Então, será que ele poderia criar também? Na lógica, sim, né? Mas ele nunca foi mostrar ter o potencial pra fazer isso, mas se o cara manjar, ele poderia sim utilizar o Omnitrix pra criar o universo. O Orochimaru fez várias perguntas, ele perguntou aqui, Daniel, o Ben poderia virar uma criatura mitológica? Poderia, tanto que é confirmado que o Ben, ele pode se transformar no Apute, que ele é um deus maia, pelo Duncan Roleal, só que pela fração do DNA do Ben, o Apute no Omnitrix não seria mais imortal, mas ele poderia sim estar no Omnitrix. Aí a segunda pergunta é, como o Ben 23 conseguiu usar eles de Andrômeda? Cara, assim, é porque na dimensão 23 não aconteceram coisas tão paralelas à dimensão Prime, tipo, não teve lá a saga do Agregor, por causa que o Ben 23 não enfrentou tantos inimigos que nem o Ben Prime, entendeu? Ainda, né? Pode ser que aconteça no futuro do Ben 23, mas até agora não aconteceu. Então, pode ser que aqueles aliens de Andrômeda específicos, eles estavam em algum planeta da Via Láctea, né? Aí os roletips, os biopsies conseguiram escanear, entendeu? São casos e casos, entendeu? Mas é certo que o Ben 23 não viveu a saga do Agregor na dimensão 23. E a terceira pergunta que ele fez é, o Ben poderia derrotar o Mawe usando a Estrela Polar? Bom, seria possível sim, né? Porque o Mawe, ele tem o corpo dele feito de metal e tudo mais, o Estrela Polar poderia usar os seus poderes magnéticos, né? Pra derrotar ele. Só que o Mawe é o Mawe, né? Ele tem ali seus cultures ali pra poder não ser derrotado pelo Estrela Polar, por exemplo. Ele tá lá na forma gigante dele. Obviamente o Estrela Polar não desestabilizaria o Mawe todo. Mas meio que ele tá no tamanho normal dele, ele tem tipo o canhão de Tark, um alien ao seu favor, entendeu? O Mawe é o bichão ali, poderia sim se livrar do Estrela Polar. Teria chance sim dele derrotar, não é impossível o Estrela Polar derrotar ele. Mas até agora os aliens que foram capazes de derrotar o Mawe foram apenas o Diamante e o Feedback. Então tem que ser bem brabo pra derrotar o Mawe, tem que ser inteligente. A pergunta aí do Tark, ele perguntou A roupa que o Cromático ganha em um universo é pra ele não quebrar tão fácil como das últimas vezes, tipo a roupa do NRG pra proteger os outros da radiação. Ó, cara, primeiramente, não subestima o Cromático, viu? O Cromático, ele só perdeu daquela vez por causa que o Vilgax tava com o poder de 10 heróis e 10 mundos. Ele tava muito forte, tanto que ele derrotou o Enormoussaur, ele derrubou ele com um único soco, entendeu? Agora o Sugilite, que é a cópia genética do Cromático, ou seja, o que o Sugilite faz, o Cromático também faz. Ele suportou 3 golpes diretos ali do Vilgax, ainda com o poder de 10 heróis e 10 mundos, entendeu? Ele aguentou ali, tancou de boa. Então não, cara, aquela roupa não tem nada a ver com um negócio de proteção. Na verdade, não faz nem sentido o Cromático ter roupa ali, por causa que o Omnitrix definitivo é só dar roupa aos aliens que necessitam. E os Crystal Sapiens não usam roupas, entendeu? Eu não sei o motivo dele estar com aquela roupa, eu não sei nem o motivo dele estar daquele jeito ali. E acredito, não é sapos celestiais, é um outro motivo. Tem teorias pra dizer porque é que ele mudou a aparência dele. Lá no episódio do Novo Amanhecer, eu posso talvez futuramente trazer um vídeo explicando essa teoria aqui, mas você tem que deixar like, comentar, se vocês realmente querem que eu traga esse tipo de vídeo, entendeu? Mas a questão da roupa é só questão de estética mesmo, não tem nada a ver com proteção não. Então é isso, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!